Música Ó gente, essa aqui é a nossa cama Só que ela é muito baixinha Ela é bem simples A gente que tava pensando em outras possibilidades Música 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 A que são dois? 150 zelada as outras são bonitinhas quanto? as outras são 29 ali, olha mas eu gostei daquelas ali a cama está aqui a caminha que a gente estava falando é essa aqui, 99 e ela é de tecido assim mas acho que é baixinha que nem a nossa a gente tem que ver um colchão quanto tem, quanto quer o colchão será? ai, bonitas é que eu gosto de coisa bonita essa aqui é 9 euros vamos usar essas pepinhas e esse tapetinho morto, viu? 60 aqui mas a cama é bonitinha se de repente já tivesse na época que a gente tinha que comprar talvez a gente tivesse comprado assim porra, não tem o preço da colchão caramba cabeceira 150 250 279 esse colchão aqui se lembra o colchão da casa lá derbi, hein? aquele daquela cama era de mala ou não? não, daquela lá esse aqui é 199 e é de espuma é o nosso só que do... que o nosso colchão é muito fininho e as minhas costas doem pra caramba eu tenho muito problema na lombar e pra quem trabalha o dia inteiro de pé é fogo foi mas não acho ele muito duro não acho que o colchão era muito duro vai ficar proente não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só a estrutura? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Será que é isso? Só 30? Acho que é só a capa, amor O que é isso? 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 É 29 só esses troços de luz É 29 só esses troços de luz É 29 só esses troços de luz Poxa Eu acho linda essa cor Eu acho linda essa cor É verdade E esse quadro aqui? Olha Esse guarda-roupa aí tá alto Quer é isso? Ó 163 173 193 193 204 204 214 215 215 225 255 255 255 255 255 26 26 27 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 31 32 32 32 33 33 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 41 42 42 43 Aqui é a Cama da Vitória. Olha o tamanho do Moisés. Que legal. Esse a gente tem que levar. Puxa. 3,00 euros. Ele está usando o acro. É tipo... Micro. É uma das coisas mais legais. De morar aqui. Com certeza é a IKEA. E eu que acompanho muitos vídeos da Flavinha. Eu que acompanho muitos vídeos da Flavinha. A Flavia Kalina. Então tem muita coisa que ela tem na casa dela. E que tem aqui na IKEA. E eu fico louca. Tem tipo material escolar. Que ela comprou para a Vitória. A caminha da Vitória. As coisas, sabe? E eu fico doida, gente. Eu fico doida. E olha para fazer atividades para as crianças. Entendeu? Muita coisinha legal. Olha aqui. Ela tem essa mesinha. Olha essa cozinha. Tchau. Tchau. Meio fresca. É meio fresca. Vamos ver as louças que a gente vai comprar. Para combinar com o nosso talher dourado. Aqueles preços confinados. Esses aqui, olha. Para combinar com os dourados. É esse aqui. Pode ir que não combina. Combina muito. Mas tem os conjuntos, olha aqui, esse aqui vem um conjuntinho, ai, olha esse aqui, diferente. Você tem que escolher um, tem que ser tudo da melhor cor. Sim, tudo combinando, olha aqui o conjuntinho, tem que ser esses escuros, mas tem que ser uma cor meu também. Ai, meu pirata tá doci, olha, é 25 euros. Tem que ser uma cor neutra, tem que ser, vamos pegar um rosa. Imagina botar isso e isso, tipo, um pratinho disso, mas com a coisa do outro, entendeu? Combinando. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.